Música Antes que tivesse problema na tua vida, antes que você entrasse no deserto no vale, ele já era Deus pra te dar vitória, ele já era Deus pra fazer o milagre, ele já era Deus pra mudar o teu cativeiro, ele já era Deus pra te levantar. Música Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Tô envolvido na glória, tô envolvido no banco, estou montando em provas, eu não estou suportando. Tudo nessa planta, o tempo plantou, pode achar que depois passei lá na janela quase. Fogo de fogo, em todo, em todo lugar. Ela é vareta, ela é vareta de fogo, ela é vareta. Ela é vareta, ela é vareta, ela é vareta de fogo, é 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 fogo, E aí Legenda Adriana Zanotto